Isso mesmo pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplayer E hoje a gente vai continuar aqui nossa saga né, do zero a milionário aqui no Car Park Multiplayer 2 Então o Car Park Multiplayer 2 foi lançado, geral tá, pra geral E aí muita gente teve que começar do zero, eu inclusive tô começando do zero Desde o início do jogo tá, e já evolui muito E hoje pessoal eu tô aqui cara, pra fazer exatamente isso, eu preciso chegar ali véi 50 milhões não, porque é complicado né, 50 milhões Mas cara, pra gente viver bem aqui no jogo, eu preciso chegar cara, pelo menos 10, 15 milhões Chegando a 10, 15 milhões, se for muito difícil cara, 10 milhões mesmo Então esse é o meu objetivo tá, e eu comecei do zero e já tô aqui ó, no quinto episódio Evoluindo aqui no Car Park Multiplayer, detalhe, sem ajuda de inscrito, sem ajuda de ninguém tá pessoal Eu até errei tá pessoal, pra ser sem ajuda de inscrito eu devia ter escondido o ID tá véi Não pode ser que sim, pode ser que os inscritos acabem atrapalhando um pouco tá Mas tudo bem mano, eu só quero conquistar aqui a maioria das minhas coisas tá Poder chegar em 10 milhões cara, aí vocês podem me dar o que quiser tá véi Mas olha, eu já vou avisar aqui também pra vocês pessoal Se vocês me verem na sala, não me doem dinheiro, não me doem carros cara Eu não vou querer, não quero tá, nada de vocês Só seu like, seu like eu quero tá pessoal E também você pode descer lá embaixo ó, puxar pro lado e dar uns pontos aí de hype tá pessoal Porque assim você vai estar ajudando tanto eu, mas também quanto o jogo também tá A galera vai reconhecer mais o Car Park Multiplayer 2 e aí o jogo vai ficar mais famoso Se a gente conseguir muitos pontos de hype, então pessoal, hype esse vídeo aí tá Beleza, já era pra eu estar com 500 gold pessoal, porém o jogo me trollou né O jogo fez eu comprar um slot aqui de carro sem precisar tá Mas e agora, o que é que a gente vai fazer, qual é o nosso objetivo pessoal, é ganhar dinheiro né Como tá o seu objetivo é 10 milhões, hoje eu preciso cara, avançar um pouco mais tá Dar mais um passo aqui, já tô chegando ali ao primeiro milhão Já cheguei na verdade, não é só que eu gastei dinheiro com o carro aqui tá véi E cara, inclusive eu vou vender ele tá, vou vender meu Peugeot tá véi Vou fazer uma plotagem nele tá, inclusive eu vou desmontar aqui tudo que eu fiz nele tá pessoal Ó, vou vir aqui no bloco cara, eu vou botar o bloco que já tem nele padrão né E vou, cara, deixar esse bloco estágio 3 aqui pra usar em qualquer outro carro tá véi E é melhor eu remover essas peças que eu coloquei nele pra eu ficar com as peças boas que eu gastei ó Dinheiro, 500 mil tá Ó, é isso mesmo, pra vender pessoal, 107 mil eu posso vender aqui ó Tá vendo, o bloco que tava nele que era o estágio 3 Isso aqui também, vou botar o que já tava nele tá Ó, vou, 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 cara, botar tudo original aqui porque hoje eu vou vender esse carro tá pessoal E eu sei que muitos vão comentar aí, mas Alisson, ninguém vai comprar mano se você retirar as peças Pessoal, olha só, eu confio que alguém vai comprar por causa da plotagem que eu vou fazer nesse carro tá véi Então, se eu vender vai ser por conta da plotagem, se alguém comprar vai ser porque tá interessado na plotagem Aí a preparação é com ele, ele faz o que quiser tá pessoal A gente tem que remover aqui o motor né, o V6 que eu comprei, 40 mil esse motor Pera, eu tô pensando aqui, mano, será? Eu não comprei esse motor por 40 mil não, eu acho tá Eu tô pensando aqui comigo, será que eu já poderia ter removido esse motor com as peças já encaixadas no motor? Eu não, olha, eu, 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 pelo que eu lembro eu não paguei 41 mil nesse motor Deve tá 41 mil, por quê? Porque tá incluído algumas peças que eu deixei lá tá, eu deixei filtro esportivo, deixei turbo, deixei... Ah, e por isso que esse motor tá valendo um pouco mais do que eu paguei nele Pode ser por isso e então não precisava ter tido esse trabalho todo pessoal Pra retirar essas peças tá, pra vender o carro, nossa Cara, eu vou colocar o motor K20 que tá muito barato esse motor K20 tá E vou deixar aquele V6 aqui no meu inventário tá véi Pode deixar ele ali E por que eu quero vender o Peugeot pessoal? Ele foi muito bem né, saiu muito bem, a gente tunou ele, ficou muito bom tá Porém, eu quero um carro 4x4 tá pessoal Mas também eu não vou comprar agora né cara Vamos primeiro concluir nosso objetivo que é ganhar dele no jogo tá véi Mas se eu fosse comprar um carro aqui ó, agora nesse momento Eu tenho 400 gold né Eu vou ganhar né, eu vou fazer a missão ali pra ganhar mais gold Eu vou ficar com uns 560 gold Então pessoal, eu poderia comprar, olha só Um Subaru tá, Jeep não Eu poderia comprar um dojão né, pra fazer arrancada Mas já tem um carro de arrancada também Poderia comprar algum desses carros aqui pessoal Pra fazer off road, não, rally lá no Japão tá véi Ó, tem muitos carros aqui da hora de 500 coins tá véi Tem S13 cara, tem carros aqui muito bonitos tá Então, cara, não gaste dinheiro agora Chega pelo menos nos 500 coins que você vai ter muitas opções aqui de carro pra você comprar tá Olha só, tem um dojão aqui SUV tá Eu queria um carro mais curtinho né, pra fazer o rally pessoal Poderia ser esse Civicão aqui ó, da IPR mesmo Mas não sei se ele pega 4x4 né Eu não sei se dá pra colocar um câmbio incompatível Acredito que sim tá, dá pra colocar um câmbio incompatível A gente também poderia pegar esse carro aqui né, pra fazer um rallyzão Com o FMK2 também serve pra rally tá pessoal A gente poderia colocar um câmbio incompatível 4x4 tá E ele vem ó, com plotagem já pronta tá Enquanto isso né, enquanto o nosso carro tá sendo vendido pessoal Cara, eu vou entrar em alguma sala Pra concluir alguma dessas missões aqui ó Fique no pedágio né, a gente tem que ficar no pedágio cara E multar 15 players Taxar 15 players na verdade né, no pedágio E eu posso trocar também pessoal, dois carros tá Nossa véi, essa missão aqui eu não vou conseguir não tá Essa missão aqui trocar carro eu não vou conseguir não pessoal Não tem um carro pra trocar Tem que ser dois tá Cara, onde é que eu vou arrumar players Pra passar no pedágio pra mim véi Ah, eu vim aqui pro deserto pessoal E tem o que? Poucas pessoas né Nossa, tem poucas pessoas aqui Como é que tá, vocês me ajudam Olha só pessoal Pedi pra alguém passar aqui no pedágio da montanha tá E mano, é bom tá aqui Por quê? Porque as vezes Para algumas pessoas aqui ó Passa pessoas por aqui tá Aqui é o local mais movimentado, olha só E nossa, a tela tava travada pra vocês pessoal É o emulador que tá bugado hein Olha só, a galera tá me ajudando aqui Cara Pô, acho que já foi 15 vezes não Nossa, cara Eu queria fazer esse ajuda no inscrito né Ah, tá bom cara Vou falar com eles aqui ó Vocês são top hein Tamo junto hein Valeu aí Nossa Eita o cara afundou ali É isso mano Olha só pessoal Eles me ajudaram aqui cara A ganhar 100 gold e 50 mil ainda tá Ixi, tá me chamando pra corrida? Acredito mano Vai aceitar cara Você veio logo me chamar pra corrida Ele veio logo me chamar cara Aí Eu não recuso né Vambora Quarta marcha A luz acendeu Então, foi Caraca, como é que eu acelero os inscritos no Deus Fica mandando coisas aí Convite cara Deixa eu aceitar logo aqui Deixa eu aceitar logo Oxi O que aconteceu? Não acredito que eu apertei no botão de sai Tudo bem Olha, tem a opção de trocar dois carros pessoal Essa missão eu não quero fazer não Tá 60 gold Cara, vou ficar com 560 Deixa pra lá Ok, temos 500 gold né E 841 mil Porque ganhamos 50 mil tá Por concluir aquela missão E agora o que a gente vai fazer? Fazer o que a gente quer fazer né O serviço já foi completo aqui ó Nosso Peugeot Cara, saiu de 800 cavalos pra Ixi Desligado Tá desligado o carro Será que tá quebrado? Tá não né Não ó Ah é, motor quebrado Ixi mano Vamos vender um carro com motor quebrado Mas como é que eu vou andar com esse carro aqui? Como é que eu vou levar ele lá pra venda lá? Tem que colocar uma ECU pessoal Deixa eu ver se eu tenho aqui no inventário Tem não Tem que colocar a ECU do motor que eu acabei de comprar né Bota na ECU ele vai andar Foi Agora ele ligou, tá vendo? Agora vamos acelerar É pessoal 200 cavalos praticamente tá 200 cavalos aqui Nossa, tá todo susto também hein Cara, tem que lavar ele primeiro né Tem que lavar ele primeiro pra fazer a plotagem tá Nossa, olha como ficou ruim com o câmbio que eu coloquei pessoal O câmbio que tava pra Preparado pra 800 cavalos ó Com 200 cavalos ele fica pesado tá E longo Vamos lavar aqui então né Nosso Peugeot tá Bonitinho cara Agora vambora Beleza, estamos com o nosso Peugeot aqui pessoal Pronto pra fazer uma plotagenzinha tá Eu vou tentar não gastar tanto Porque essa plotagem vai gastar um pouco tá Pera, o que é que eu falei? Eu vou tentar não gastar muito tá pessoal Eu não vou falar agora qual a plotagem que eu vou fazer tá pessoal Vocês vão ver quando eu estiver fazendo né Se vocês conhecerem elas vocês vão perceber logo qual a plotagem que eu tô fazendo E é claro né Se você também quer vender seu carro Se você quer ganhar dinheiro pessoal Bota esse vídeo numa televisão E vem junto comigo aqui ó Fazer essa plotagem junto comigo Tá Então vamos botar uma figura preta aqui ó Circulando na lateral do carro tá Pode ser as quatro laterais tá Ok, as quatro laterais do carro já tá preta Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos precisar pintar ele pessoal de amarelo Tá ó Top Agora o que é que eu vou fazer? Volta aqui ó Nessa figura aqui E cara, pinta essa figura de amarelo O código das cores pessoal tá ali embaixo Aqui embaixo olha só Tá vendo esse código das cores que eu tô colocando? É bom você botar também tá Então pega esse amarelo pessoal Coloca aqui ó Na mesma linha tá Olha só Na mesma linha aqui ó Do preto Confirma Agora você volta aqui nessa figura preta Duplica ela né E cara, deixa ela bem fininha tá Diminui bastante aqui tá Deixa só um fiapinho Aqui ó Assim tá E agora o que é que você faz aqui? Você inclina um pouquinho assim pessoal E coloca olha só Uma A segunda já deixa mais fininha Três Essa daqui já deixa mais fininha Quatro Essa daqui mais fina Cinco Seis Tá Pode ser mais uma né Aí você deixa mais fininha ainda tá Ó Certo Pode duplicar de novo aqui pessoal Por quê? Porque agora você vai Deixar ela grande aqui ó Vai botar aqui ó Aqui mesmo Top cara Agora pra resolver esses problemas aqui Que não tá bonito né Você vai fazer o seguinte Volta aqui na pintura do carro Você pode ver aqui ó O código da pintura do carro Que é FFC900 Então vou pegar essa figura aqui de novo De sem conto tá Digita aqui FFC900 Tá Hashtag FFC900 Só que tem um problema pessoal A pintura do carro não condiz muito Né Com a pintura do Da plot Querendo ou não pessoal A gente vai perceber as diferenças aqui No Car Park 1 Isso não tem diferença tá Véi A gente pode vir aqui em pintura E botar o gloss né Isso pessoal Foi resolvido praticamente Tá ó Tem um metálico A gente não deixa metálico A gente deixa o gloss Tá A gente pode mexer na transparência do vidro Ah tá É do vidro É pessoal A gente não consegue ajustar tá Não consegue ajustar mais coisas aqui tá Então ó Nossa plotagem ainda Acaba aparecendo aqui tá pessoal A gente ainda tem ó Uma bordinha bem pretinha Na plotagem aqui aparecendo Não sei se vocês conseguem ver né Deixa eu ver se outra figura também tem né Tem ó Todas as figuras pessoal Tem uma certa Bordinha preta Tá vendo ó Ainda fica uma manchinha preta Tá vendo Isso vai nos atrapalhar Bastante Mas eu posso fazer o seguinte né Pra não atrapalhar tanto A gente pode crescer nessa figura E aí essa linha preta Vai ficar meio que invisível Tá pessoal Olha só Tá vendo aqui ó A bordinha preta A gente coloca aqui Pronto Vai ficar meio que invisível Vai ter só uma linha preta Que ninguém sabe de que vai ser tá pessoal Tá Mas dá pra fazer essa plotagem vai Agora pessoal O que é que eu vou fazer aqui Vou selecionar essas linhas Que eu coloquei aqui ó Tá vendo As linhas junto com a figura amarela Que eu coloquei ali Na verdade eu errei pessoal A gente tem que começar do amarelo aqui ó Tá vendo que tá piscando Aí sim Marca até Essa outra figura aqui amarelo tá Que é a base Agora a gente duplica E traz pro outro lado aqui Já tudo pronto tá Beleza Trouxe essa figura pra cá Agora o que é que eu vou fazer aqui pessoal Vou inverter tá Clica no botão de inverter E aí a gente coloca aqui ó Essa figura aqui Top Tá Agora selecionando de novo aqui pessoal Duplica Você traz agora pra traseira tá Só que vai ter que inverter né E possivelmente a gente vai ter que diminuir agora tá pessoal Diminuir um pouquinho mais tá E aí a gente vai ter que colocar essa figura aqui ó Aqui nesse ângulo da traseira tá ó Já duplica e traz pro outro lado Já bota aqui desse lado tá Inverte Bota aqui A gente pode duplicar né De novo cara E trazer aqui agora pra frente tá ó Na roda da frente aqui ó A gente pode até diminuir um pouquinho mais tá Botou essa aqui Duplica Ok Botou aqui nos quatro lados pessoal E olha só como tá o nosso carro aqui E quem já sabe aí pessoal Quem já sabe qual plotagem que é essa Agora o que é que eu vou fazer Vou botar nessa figura aqui Que é um quadrado amarelinho né Só preciso dele mesmo Por quê? Porque a gente vai trazê-lo aqui pra traseira ó E tá aquele aqui ó Na traseira inteira tá pessoal Ah outra coisa que eu poderia ter feito logo antes também né pessoal Era pra ter feito logo antes na verdade É pintar essa parte aqui de branco tá ó Duplica aqui ó Agora você tem que clicar aqui nesse botão pessoal Pra botar lá na camada de trás né Eu não sei nem por que eu tô falando isso E se tem muita gente que tá jogando esse car park aqui Cara é porque já sabe né Boa pessoal Agora o que é que eu faço aqui ó Que devia ter feito logo antes também Pintar isso aqui de preto tá pessoal Não era da cor do carro Sabe essa barrinha que eu coloquei aqui pra camuflar né As figuras que acabou sendo vazadas Pessoal Elas são pretas tá Não é da cor do carro Aqui ó Pinta todas de preto aqui ó A gente volta aqui nas primeiras figuras pessoal Por quê? Porque é cinza tá ó É cinza sim O código desse cinza é 4E 4D 4D Ok pessoal Consegui aqui mano Deixar tudo cinza tá Na parte de baixo aqui E agora eu vou circular aqui Com a faixa preta Essa parte da frente aqui do carro tá E olha só pessoal Você pode usar essa ferramenta aqui ó Pra conseguir colocar ela nesse local aqui Tá vendo? Por que tem que usar essa ferramenta? Porque com a seta aqui eu não consigo ó Com o mouse aqui eu não consigo tá Então vocês tem que puxar ela pra cima aqui Ou pra baixo né Depende aí do ângulo que você tá E aí ó Puxando pra baixo ela tá subindo cara E aí eu consigo colocar ela no local que eu quero aqui ó Sem que o body kit do carro me atrapalhe tá pessoal Consegui aqui ó Top Era isso E agora vocês estão vendo essa figura branca pessoal Duplica tá Traz aqui pra traseira né Pode pintar a traseira toda e bota na camada de trás Duplica de novo né Coloca aqui na lateral novamente tá Deixa eu ver aqui até onde vai o outro tá O outro lado Ficar igual ó Vai até aqui ó Mais ou menos aqui É isso mesmo Tem que ficar meio inclinado assim pessoal Então a gente tem que realmente Botar na camada de trás aqui ó Bota na camada de trás Aqui ó Top Agora o que a gente vai fazer Volta aqui nessa figura de 100 conto de novo Tá pessoal Só tô gastando de 100 em 100 aqui no carro tá Mas já já eu vou começar a gastar um pouquinho mais Deixa uma figura mais ou menos assim ó Nessa espessura Infelizmente essas borrachinhas aqui ó Do nosso Peugeot pessoal Vai atrapalhar um pouco tá O nosso design aqui da figura Mas tudo bem É só eu fazer aqui ó Um pouco mais acima Botou aqui Duplicou Botou outra aqui ó Só que um pouquinho mais estreita tá pessoal Duplica tá Pode diminuir um pouquinho agora pessoal Que a gente vai botar aqui Olha só Subindo agora tá Isso Top Volta nessa outra Duplica ela também Diminui um pouquinho mais tá E aí a gente bota ela aqui ó Top Eu achei que ficou muito separado pessoal Então eu volto nessa aqui Seleciono apenas essas duas aqui pessoal E ó Posso mover elas juntas aqui ó Deixar mais próxima agora Da figura mais grossa tá E olha só como ficou Ficou meio estranho Tem nada não Tem nada não Ficou meio estranho mas tem nada não pessoal Agora o que é que eu vou fazer aqui Vou selecionar pessoal Apenas essas figuras que eu usei aqui Dupliquei E vou trazer aqui pro outro lado tá A mesma coisa Inverte e acha a posição aqui pessoal É fácil demais tá Plotar aqui no jogo Diria que é quase Diria que é quase igual Montar um quebra-cabeça Tá pessoal Deixa eu ver se tá do mesmo jeito aqui ó É pessoal Alguma coisinha aqui vai ter que ficar desigual Tá véi Mas eu vou resolver isso tá Sabe como Pintando o teto de preto De uma vez tá véi Olha só Porque aqui um lado Tá diferente do outro Queria esconder isso Mas é Não teve como né Ok Pintei o teto de preto pessoal Ficou até que bonitinho tá Só pra esconder esse problema tá Deve ter muita gente desesperada por plotagem né No jogo O jogo é novo tá Começando aqui a andar tá Então deve ter muita gente desesperada por plotagem Então qualquer plotagem pessoal A galera vai querer tá Acredito eu E olha Vou novamente pegar Essas duas figuras aqui ó Apenas essas duas tá Debaixo aqui ó Tira elas Traz elas aqui pra parte da frente Tá pessoal Ok Prouxemos aqui pra parte da frente Olha só Agora o que é que eu vou fazer Vou pegar essa daqui pessoal Que tá um pouquinho mais fininha tá ó Vou colocar aqui na parte da traseira tá A gente pode diminuir obviamente um pouquinho E coloca um aqui E outro em cima tá Duplica né E traz Pra cá ó Circula aqui essa parte da traseira todinha tá E relaxa que esses bulks Que tá aparecendo aqui pessoal Essas figuras Com uma cor diferente Eu vou trocar tá Não vai ficar elas Agora o que é que eu vou fazer Pra resolver um problema aqui pessoal Vou procurar essa figura aqui Que tá na parte do porta-mala tá Agora eu vou trazer ela pra camada De cima tá pessoal Ou melhor Pra resolver logo tudo de uma vez aqui É só duplicar ela E agora Bota ela na camada de trás Só apenas dessas Duas linhas aqui Tá vendo E aí pessoal A gente pode também colocar Outra faixa amarela aqui ó Duplica tá Pinta de preto Pintou de preto Traz ela aqui pra cima agora pessoal E diminui um pouco tá Pra ficar tudo igual Na ordem certa Se não eu iria esquecer Desse detalhe aqui Beleza E temos alguma figura Que tá bugando aqui na frente Tá pessoal Deixa eu procurar essa figura aqui É uma branca né Ah é a primeira figura pessoal Que tá bugando aqui tá ó Então vou diminuir aqui Alguma parte dela tá ó Bastante Diminui bastante Deixa eu ver se sumiu Sumiu tá pessoal Então era só diminuir um pouco Algum lado dessa figura Até ela sumir toda aqui Pode ver ó Que até desbugou aqui Alguma coisa tá pessoal Então deixa eu colocar aqui ó Outra figura aqui por cima Pra cobrir O que a gente acabou descobrindo aqui ó Alguma parte daqui pessoal Faz bugar lá na frente tá Aí coloquei outra por cima ali Mais pequena E agora ó Não bugou tá pessoal Ok agora eu vou começar a escrever Pessoal Um monte de texto Tá aí vocês Vocês sabem escrever né É só clicar no tzinho aqui Clicou no carro Escrever E escolher a fonte que você quer Eu vou escrever tudo aqui nesse carro Já já eu mostro pra vocês E aí no final vocês verem pessoal Tudo que eu escrevi faz igual Pessoal pessoal Só faltou um logo final né Que eu decidi fazer agora De última hora tá Mas acho que se você quiser Não precisa fazer não pessoal Mas eu coloquei Uma figura laranja aqui embaixo Essa mesma figura laranja Que eu coloquei aqui embaixo Eu coloquei ela lá em cima Só que menor Depois peguei um círculo pessoal Aqui ó Peguei esse círculo aqui mano E coloquei o círculo bem Não vai dar pra mostrar pra vocês Que tá bugado aqui Às vezes eu tento mover a figura Ela não move tá Então eu usei essas duas figuras Aqui em cima da Penzóio tá Entrou o nome Penzóio E em cima eu coloquei um círculo tá pessoal Só a metade do círculo assim Ficou da hora tá Fácil 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 Usei aqui uns raios Pra colocar aqui na lateral tá pessoal Pra dar um charminho aqui ó Aqui eu vou botar menorzinho tá E ó Já não consigo mexer essa figura de novo Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus mano Vou ter que colocar aqui então Olha só Coloca aqui do lado Diminuiu bastante tá E eu tenho que trazer pra cá ó E a partir do momento que eu trago pra cá Buga e eu não consigo mais mexer tá Então vou ter que deixar assim mesmo tá E olha só Cara Tá aqui o nosso carro da Penzóio Não tá muito bem feito pessoal Mas né Agora o que é que eu vou fazer aqui Vou buscar alguma palavrinha né Ó Essa daqui Toyotaries né Coloquei aqui ó Toyotaries Proxys Iniciar aqui embaixo tá pessoal Três palavras aqui tá Tudo aleatório Não tá igual o do carro real né O patrocínio real É só palavras pessoal Que eu coloquei pra Preencher Aqueles vazios ali tá E ó A gente coloca aqui ó Toyotaries aqui Desse lado E do outro também Já duplica Vou botar aqui desse lado também Tá Pra preencher tá Top Agora aqui pessoal Na traseira a gente vai escrever Olha só Essa palavrinha aqui tá vendo Pode ser nessa fonte aqui mesmo tá Véi A gente coloca grandão aqui tá Porém a gente vai ter que deixar Cinza tá pessoal Deixa cinza Deixa o cinza pessoal Você duplica tá Agora deixa branco Agora diminui um pouquinho aqui As bordas Duplica de novo Deixa cinza de novo E agora diminui um pouquinho mais aqui Pessoal as bordas E pronto pessoal Temos aqui ó A logo Que tem no carro original tá Véi Então é importante você fazer isso aqui Que tem no carro original Então a gente ó Duplica e traz pra cá também Ok Ok pessoal E essa é a minha plotagem aqui Mano da Pinzóio tá Foi tudo isso que eu fiz aqui ó Simplesmente repeti algumas palavrinhas aqui Tá véi E tá assim o meu carro tá véi Tá muito bom Eu gostei até tá Até que gostei Agora uma coisa aqui mano Que a gente tem que fazer né Senão a galera não vai comprar Ou a galera vai achar feio Cara é pintar a roda Pinta a roda pessoal Pinta a roda aqui tá Aconselho botar um pneu sempre slick tá véi Que a galera vai achar que é um carro rápido Vou botar um aro maior aqui tá pessoal Só pra dar aquele charme né Vou botar um pouco a espessura do pneu também Botar aquele aro 20 né Pra depois rebaixar tá Eu vou colocar pessoal Outro patrocínio aqui no vidro tá De última hora mesmo É só a palavra Garrett E ó Eu tô aqui dos dois lados pessoal Tá top tá A gente pode até enfeitar esse carro mais pessoal Tipo deixa cinza isso aqui ó E faz tipo Santo Antônio tá pessoal Tipo ferros tá Deixa um aqui Duplica Deixa outro aqui tá pessoal Ó deixa assim cruzado tá véi Aí vai parecer que é um carro sei lá De rally mesmo De drift tá véi A gente bota aqui ó Fica parecendo que tem algum tipo de Ferragem dentro do carro tá pessoal E está pessoal olha só É mano parece mais um monte de faixa Que tem no carro né Mas se a gente tirar um pouco a opacidade Fica melhor Fica melhor tá pessoal Tirando um pouco aqui a opacidade delas Olha só Deixando tipo quase transparente tá Ó vai tirando aqui aos poucos Vai dar um efeito melhor Acredito hein Ok fiz isso pessoal Não sei se eu estraguei tá Mas agora e se a gente deixar os vidros pretos Será que vai ficar legal Vamos ver Ó é mano Tem que deixar totalmente Quase todo transparente tá pessoal Quase todo Deixa normal tá Ficou mais legal assim E esse aqui pessoal É o nosso Peugeot né Nossa demorei pra Plotar esse carro hein Mas cara eu acredito que vai vender fácil tá Nossa é um carro que tá muito bem plotado Eu queria pra mim tá Eu não quero vendê-lo Tá E agora Caraca eu achei que ficou muito bom tá Muito bom mesmo É isso pessoal Esse aqui então é o meu carro né cara Partiu Vamos lá na City 1 Vamos vender né Cara eu pretendo vender por 2 milhões Vamos ver se vai dar certo né cara Acho que 2 milhões vai ser muito tá Porque é todo mundo praticamente iniciante né Começar agora Mas cara vamos arriscar Vamos botar 2 milhões Não custa nada né Custa só o tempo na verdade Acho que vale a pena a gente botar por 2 milhões E vai que vende né Imagina né 2 milhões logo de uma vez aqui Logo no Carrapage Multiplayer Mas olha A gente também pode sonhar um pouco mais alto E botar 5 milhões tá pessoal O que é que eu vou fazer aqui pessoal Vou chegar aqui bem rapidão tá Isso Bota 1 milhão e sai do carro pessoal Botou 1 milhão Sai do carro aqui velho E deixa aí tá Vamos ver se Eita 1 milhão não né Cara 5 milhões aqui tá É isso Botei ali uma palavra tunado Pra galera né Não perder tempo e ir logo comprando tá Já tá rindo da minha plotagem cara É uma pessoa rindo ali da minha plotagem velho E olha A galera vendendo aqui ó 800 mil tá Um Corolla Que vale gold velho Nossa Comprado na hora tá velho Comprado na hora E olha Meu carro ele custa pessoal Ele custou na verdade Gold tá velho Custou gold E ainda tô vendendo por dinheiro 5 milhões cara E ainda tá com a plotagem super top velho Não é possível que ninguém vai comprar cara Olha o GTR O GTR pessoal Ele tá mais barato um pouco Não GTR não Pera Skyline Isso aqui é Skyline mano Isso aqui é Skyline original Meu Deus Isso aqui não é Skyline não 2 milhões velho Skyline Ai Deus do cara mano E olha Tem gente aqui só acelerando parado né É pessoal Tá meio ruim aqui mano Tô conseguindo vender muito bem não tá Plotagem de apensóio aqui tá Ninguém quer pagar cara 5 milhões nele né Alguém pode pensar que isso aqui é 500 mil cara Porém ninguém tem 5 milhões assim fácil né Tá pessoal abaixei logo pra 2 milhões mesmo tá velho Deixa logo 2 milhões aí mesmo tá Se quiser comprar a compra Ah isso aqui é 20 milhões cara Nunca vai vender velho 20 milhões nunca vai vender Mas ó 2 milhões aqui você bota pessoal 1, 2 e 6 zeros tá Bota 2 e 6 zeros Que aí fica 2 milhões Se for 5 milhões bota 5 e 6 zeros tá Tem que botar 6 zeros Atrás do número que você quer Que seja 1 milhão tá pessoal Então tá aqui ó Tem gente olhando minha plotagem né Tá da hora né Cara tá aqui mano É só alguém comprar velho É só alguém comprar cara Cara eu tô falando bem da minha plotagem Mas olha só as plotagens que os caras já fizeram aqui mano Nossa tá lindo hein Caraca Muito top cara É só escolher as cores certas E aí você pode olha Fazer uma plotagem incrível tá Gostei mano Aqui está pessoal Coloquei ele de frente agora tá Vai chamar mais atenção aqui da galera Tá aqui um carro por 1 milhão tá Vamos ver se alguém vai comprar velho Não é possível não que ninguém vai comprar esse carro aqui Cara o carro tá bonito Tá bem plotado tá Tem umas pessoas aqui olhando E aí cara Compra aí mano Tá top É Não ia comprar não Aqui está pessoal Coloquei meu carro aqui velho Tá andando sozinho Tá Cara tá trancado Tá trancado Coloquei por 1 milhão de novo aqui Porém eu vim pra outro servidor pessoal Servidor em inglês tá Servidor em inglês Deixa a galera olhar aqui meu carro tá Comprar sem saber as especificações Tá Tornado ou não Ó Tá vindo aqui um monte de gente Aqui olhar os carros tá Quando todo mundo ver E se afastar dele pessoal Eu vou lá e digito coins né Eu vou botar 200 coins Mas esse carro é 100 coins na verdade Só 100 moedas tá pessoal Aqui está pessoal 200 coins né Tem gente aqui que me ofereceu 200k 250k Aí não mano 250k ainda não velho Ó Mas a galera tá olhando Botei ali 200 coins pessoal Porque A galera achando que 200 coins né Por 200 coins vai valer a pena tá Eu acredito que é isso Quanto mais informações a gente colocar ali melhor Só que eu tô mentindo Não é 200 coins não Isso aqui é um golpe tá pessoal É 100 coins Posso fazer cara Ah mano Mano Vai ser 150k então Não 500 vai 500k aqui ó Tá aqui ó 500k pessoal Então 500 mil aqui então É isso Foi vendido pessoal 500 mil carro plotado tá É pessoal Vale a pena tá velho Acho que vale a pena tá Não tá tunado tá A plotagem aqui realmente Cara Aquela teoria lá que eu tenho Que plotagem vale mais né Do que o motor mano Aqui eu acho que não funciona muito bem não Acho que eles querem carros Com cavalaria alta tá velho É isso mesmo que eu percebi O plotagem também vai fazer Uma diferença grande tá Mas ó Cara Praticamente paguei 100 gold Por 500 mil Até que vale a pena tá pessoal Olha só Já estamos aqui mano Na faixa de 1 milhão 277 mil E temos o que Peças A vender Será que eu vendo logo essas peças pessoal Acho que eu vou vender tá pessoal Vou vender então tá Cara No máximo que eu vou montar É um V8 tá velho Então não tem pra que ficar com essas peças aqui De V6 tá É isso pessoal Vendi tudo aqui que eu tinha tá Do Peugeot E olha Voltou aqui realmente isso mesmo pessoal 500 mil Aqui voltou pra mim Porque eu tava com 1 milhão e 200 mil Agora eu tô com 1 milhão e 700 mil Tá E outra coisa Eu posso vender né O V6 tá Vendendo o V6 eu vou ficar Cara exatamente com 1 milhão 1 milhão É não fiquei com exatamente 1 milhão Tá Mas vou ficar com quase exatamente 1 milhão e 800 mil Aqui vendendo esse outro motorzinho Que eu tenho aqui cara Não sei do que Olha só 1 milhão e 800 mil Quase tá E ainda tem aqui um supercharger Que é de outro carro meu tá É isso pessoal Olha só Tamo aqui agora com 1 milhão e 795 mil Tá E 500 gold Nossa Trabalhei nesse vídeo hein Pra conseguir Só isso Só isso Então esse foi o vídeo Tamo junto pessoal Até o próximo cara Mas já chegamos a 1 milhão Já chegamos a 1 milhão